Música Boa noite, está no ar o programa Tempo Ideal, transmitido pelo canal 3 da NET ABC, TV Grande ABC. Também pelas nossas redes sociais, nosso Facebook, pelo Youtube também. A gente tem aí toda a nossa programação da TV Grande ABC, inclusive do nosso programa Tempo Ideal. E se você perdeu algum detalhe do nosso programa, nós temos as nossas reprises todos os domingos, às 19h30, pela NGT Canal 48, sinal aberto para todo o Brasil. Aqui é 48 em São Paulo, Rio de Janeiro é 23, você pode pesquisar aí na sua cidade o sinal digital da NGT. Eu sou Samira Said e o programa Tempo Ideal de hoje vai falar sobre educação financeira. E aí, final do ano chegando, como estão os seus gastos? Nós temos o Natal, nós temos a parcela da escola das crianças, temos os presentes, temos as nossas contas que foram acumuladas durante todo o ano. Também temos que nos preparar, porque em janeiro temos impostos de casa, carro, temos escola das crianças, material escolar, uniforme. E aí, ufa, quanta coisa que nós temos que pagar. E aí, você consegue passar um final de ano tranquilo com as suas finanças? Para isso, nós estamos recebendo aqui um educador financeiro que vai falar para a gente, que é especialista em várias áreas. Ele vai falar um pouquinho mais sobre o currículo dele. E ele vai poder explicar um pouquinho como nós vamos poder lidar com tanta dívida, mas poupando um pouquinho do nosso dinheiro. Tem que sobrar um pouquinho. Então, ele vai falar um pouquinho aqui. Hélio Ramalho, obrigada pela presença, Hélio. Obrigado, Samira. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, então, hoje nós vamos falar sobre esse fantasma. Porque, na verdade, nós falamos que é um fantasma, porque isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todos. Chega no final do ano, nós temos muita dívida, muita conta para pagar, mas nós sabemos que vamos receber o dinheiro. E, de repente, esse dinheiro vai todo embora. Tem uns resquícios que nós não conseguimos pagar, que são cartão de crédito, algum empréstimo que nós fizemos, ou algum fundo que nós acabamos investindo. E aí, tem todas essas dívidas para pagar. Exato. Daí que vem a ideia do planejamento financeiro. A educação financeira, ela nasce onde nós, do nosso cotidiano, temos que aprender a lidar com o nosso dinheiro. Primeiro, respeitando o nosso dinheiro, dando valor para o nosso dinheiro. É suado conseguir o nosso salário, trabalhar, laboratório, conseguir esse dinheiro no final do mês. Então, tem que planejar esse gasto. Sim. Organizar minhas finanças de forma que tudo se encaixe, como um reloginho. No começo, para quem não está acostumado, parece um pouco chato. Ah, tem que ficar monitorando nota, vendo quanto eu gastei aqui e ali. Mas é exatamente isso. Quanto mais você organizar tudo o que você consome, tudo o que você gasta no seu dia a dia, você vai ter a real ciência se o que você ganha paga o que você precisa no seu mês. Você vai encontrar várias possibilidades e fatores para fazer esse ajuste. O mais comum, que a gente sempre defende, é o famoso 70-30. Onde eu tenho que conseguir encaixar 70% do meu salário para pagar o meu consumo mensal, onde 50%, 55% pagar, e literalmente, minha compra, água, luz, telefone, eu vou ter que adequar o que eu ganho dentro disso. Sim. E os outros 30%, eu vou ter que usar para que fim? Eu vou usar para investimento, pensamento em futuro, pensamento da minha aposentadoria. Hoje, muita gente não pensa, vou me aposentar, pensa só no que eu vou ganhar do governo. O que a gente ganha hoje é um X. Mesmo porque com essas mudanças todas, a nossa aposentadoria, é melhor nós nos garantirmos com os nossos investimentos. Ou mesmo a reserva financeira. Poucas pessoas sabem que tem que fazer uma reserva financeira para se garantir de um possível demissão, dispensa. Como que eu vou me manter? O ideal é você fazer essa conta de quanto é o mínimo que o seu mês, para você passar o mês que você precisa, multiplica por 6. E já começa a fazer um investimento que é guardar um pouquinho para fazer a reserva financeira. Esse é o primeiro investimento que nós temos que fazer. É garantir que eu vou ter um dinheiro para me manter até me recolocar no mercado de trabalho. Já é uma garantia importante. A outra que você comentou, como que eu vou pagar minhas dívidas de começo de ano, o IPVA está chegando, a escola é uniforme material. Aí volta para o planejamento. O que é o meu ato? Eu comecei há mais de dois anos atrás. Eu tabelei tudo o que eu ganhava. Sempre a menor linha, né? A gente ganha três... Então tá, vamos começar pelo princípio. Pera aí. Eu só tenho aquele trabalho. Eu só tenho um rendimento. Perfeito. Certo? Só tem uma receita entrando. Só tem uma receita. E aí, você que nem, você está dando um exemplo seu. Aí a pessoa lá em casa fala, ah, tá, mas eu só tenho aquele trabalho. Aí ela faz isso também. Lista aquele valor que ela... Ela vai listar aquele valor como se na receita de entrada dela. Tá. Então, os ganhos. Se ela tem algo adicional que ela faz, coloque também. E na tabela abaixo, ao lado, você vai colocar tudo o que você gasta. Ah, eu tenho... Eu pago aluguel. Ah, eu tenho a conta de celular que eu não posso ficar sem a minha internet, né? O WhatsApp é importante para todo mundo. Sim. Então, eu vou listar isso ali também. Eu tenho que comer. Quanto me custa para manter a minha compra no mês? Água é essencial para a minha casa. Luz é essencial para a minha casa. Coloquei os pontos principais, eu vou ter que fazer o balanço. Quanto sobrou? Opa, não sobrou? Então, já tem alguma coisa errada. A minha situação financeira do que eu ganho não é o suficiente para manter o que eu preciso. Para manter o meu dia a dia. Então, é uma readequação. Aí, por exemplo, você listou ali, por exemplo, TV para assinatura. O WhatsApp é mais importante para mim do que a TV para assinatura. Posso ficar sem. Você tem que priorizar o essencial e o supérfluo. É gostoso ter, claro que eu quero ter uma coisa, um lazer, mas cabe neste momento? Você se readequa. Então, vamos supor ali, chegou o final de ano. Então, eu tenho uma lista de presentes para dar. Eu tenho 30 pessoas na minha família. Qual que é a primeira opção? Eu risco tudo, não dou presente para ninguém. Ou eu vou em algum lugar, compro uma lembrancinha. Mas uma lembrancinha assim, que eu digo de, não sei, vai, 5 reais no máximo. Então, eu vou gastar 150 reais para todo mundo. Um exemplo, para não deixar ninguém triste. Ah, mas tem gente da minha família que não vai aceitar. Qual é o primeiro passo? Esquece o presente para todo mundo. Eu estou no vermelho. No vermelho. Sendo bem direto, sincero. Direto. Se está no vermelho, você se paga primeiro. Você se presenteia primeiro. Se eu não posso me presentear, eu vou poder preveniciar o próximo, aí eu diria que é mais um status de poder, de ser e dar, do que pertencer e estar. Se você não está em condições de se presentear primeiramente, te dar uma folga, te dar um passeio, você vai conseguir ajudar um familiar, um amigo, no melhor momento. Mas aí entra um abraço, um parabéns, estamos juntos, conta comigo. É a realidade, gente. Esse ano, todo mundo passou por uma dificuldade. Exatamente. Então, com certeza, todos vão entender. Porque isso aí é mascarar uma situação que você não está vivendo e não é bom para você. Você está inflando um ego que não é um ego verdadeiro. E isso não se sustenta. Eu dei um exemplo de 30 pessoas, certo, Helio? Mas vamos falar que somos uma família de 5 pessoas. Tá? 5. Mesmo essas 5 pessoas, se você está no vermelho, a compreensão é essa. Primeiro, sou eu. A compreensão sempre é. Sou eu me ajudar. Quando você fala de finanças, você tem que se pagar primeiro. Entendeu? Até como você tem dívida, tá? Você pode ter uma dívida, você não vai deixar de pagá-la, mas você tem que reservar o seu também. Porque o grande impacto, a grande dificuldade de quem pensa em investir, ah, mas eu estou devendo, a gente de dívida não tem dinheiro para investir. As pessoas esquecem que dá para investir com muito pouco. O quanto é muito pouco? A partir de 30 reais. Tesouro direto, renda fixa, segura, garantida. Rende pouco, mas está rendendo. É melhor do que rende nada. Pronto. É melhor do que guardar em casa, porque não tem segurança nenhuma, a inflação come. É melhor do que guardar na poupança. Não estou dizendo que não tem uma poupança, é melhor do que não tem nada. Mas ela rende menos, é o menor rendimento de renda fixa do mercado. Você tem vários outros tipos de rendimento de renda fixa que vão te dar o melhor retorno. Que você tem opções de liquidez diária, significa, ah, eu coloquei o dinheiro hoje, preciso daqui um mês, uma semana, um dia. Você pode tirar. Certo. Você vai perder o que todo mundo colocaria, que é o imposto de renda sobre a operação financeira. Isso ninguém está isento, porque o imposto de renda é sobre o ganho de capital, sobre o quanto rendeu. Tudo que você aplicar, você tem que declarar ali. Isso, e detalhe, ah, eu coloquei 100 reais. Tirei 100 reais e paga algum imposto, após 30 dias zero, porque não rendeu. Entendeu? Mas o IOF você não foge sobre o rendimento, imposto sobre as operações financeiras. Ah, então depois de um mês eu tiro e tal, 110, você vai pagar 22,5% do que rendeu. Ou seja, 2,25 reais dos 10 reais. Por isso que nós estamos falando sobre educação financeira e eu acho importante. O que acontece? Uma pessoa que tem o dia a dia dela na correria e faz uma conta e faz outra, eu, por exemplo, e como qualquer outra pessoa, vai ser muito difícil ter uma planilha de você anotar. Gastei 2 reais, gastei 3 reais. Então, eu fiz uma tática, eu gostaria que o Hélio falasse aqui, se eu estou fazendo corretamente. O que eu fiz? Para poder manter um equilíbrio melhor sobre os meus gastos, eu fiz uma ideia de quanto eu tenho que gastar por semana. Aí eu dei uma anulada no cartão de crédito. Não que eu não use. Eu uso o cartão de crédito, mas para coisas maiores. E as coisas mais supérfluas, o que eu fiz? Eu comecei a sacar um valor durante a semana na segunda-feira e eu sei que de segunda a sexta eu tenho aquele valor para gastar. O que você acha dessa minha educação financeira? Você achou um método particular para você se educar a não gastar mais do que você pode. E muitas pessoas fazem isso. O meu primeiro ato no passado era próximo do assessor, que era assim. Eu tinha o hábito de andar com muito dinheiro na carteira. Só que andar com muito dinheiro na carteira, nem precisava de segurança naquela época, era eu gastava mais. Aí eu passei a quase praticamente não andar com dinheiro na carteira. Não estar conquistando aquele momento para evitar um gasto desnecessário. Fugir das armadilhas, fugir daquela promoção relâmpago com desconto. Não. Se isso é uma armadilha para os nossos consumidores. É, é. É como a gente está falando da Black Friday, é a mesma coisa. Voltando um pouquinho, quando você falou de... Na época eu usava planilha. Hoje eu não uso mais. Porque hoje a gente tem smartphones. Todo mundo tem, a sua maioria tem. A pessoa pode faltar alguma auto-intem, mas não vai faltar o celular, não vai faltar o WhatsApp. Mas eu não marco nem no celular. Então, você tem aplicativos que te ajudam a organizar a sua vida financeiramente. Aplicativos gratuitos, onde você lança a sua despesa, onde você vê em tempo real como está a sua carteira. Me fala um aplicativo... Calma, calma. Eli. Perdão. Fala um aplicativo que a gente pode baixar para ter esse melhor controle. Você pode baixar o seu dinheiro. Gratuito. Gratuito. Seu dinheiro. App Seu Dinheiro. Onde ele vai verificar em tempo real a situação financeira da sua conta. Vai te dar opções de investimento. Para você saber onde investir, o que fazer, como que está. Ele te mostra. Eu lembro quanto você tem? Quanto você gasta? Você coloca lá. Eu ganho X. Eu espero gastar X. Ele te mostra quando você está lá. Lembra a sua história da sua carteira? Você fez com dinheiro? Sim, sim. O aplicativo é em tempo real. Ó, se eu passar um cartão de débito ou crédito em qualquer instituição, ele vai ver, opa, ele vai perceber que eu gastei. E vai somando nos meus gastos. E vai melhorar. Ó, você já atingiu a sua meta. Primeira dica do Hélio aqui. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai para um intervalo. E eu quero que você que está aí me assistindo, olhe aí esse aplicativo e baixa. Aí você me escreve aqui no Face, ao vivo, se vocês baixaram esse aplicativo. Vamos fazer esse teste? A gente tem o pessoal assistindo a gente aqui. Eu vou pedir para todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo, baixar o aplicativo e me falam. Ó, já baixei o aplicativo. Vamos começar a nossa educação? Então, no segundo bloco, nós vamos falar sobre o vilão, cartão de crédito. Vamos falar sobre preparação do começo de ano. Vamos começar um ano diferente? Você dá uma dica aí de como a gente pode começar um ano diferente? E eu também vou deixar os contatos do Hélio, porque não tem nada melhor do que nós termos um educador financeiro, que ele vai falar um pouquinho do currículo dele, quando a gente voltar, para poder investir o nosso dinheiro. que já tem pergunta aqui. Onde eu posso investir meu dinheiro, a não ser na poupança? Então, a gente vai, é um intervalo rapidinho, e a gente já volta. Fica ligadinho. Chegando em casa, rapidinho, está com pressa, precisa de uma refeição saudável, rápida, eu conto com a Nutrilite, uma imitaria. Vou mostrar para vocês como eu faço aqui em casa. Olha só, hoje eu vou no Bife a Rolê com creme de brócolis, da Nutrilite, que está ali. Eu já vim até com o meu nome, tudo que está paradinho. Você abre um pouquinho só na embalagem, olha só, vai entrar um pouco de ar, e coloca no microondas durante três minutos. Olha só, vou mostrar para vocês como vai ficar. Já no final, olha só. Olha como ele sai quentinho, perfeito. E aí você retira com cuidado a tampa. Olha a fumaça, gente. Que delícia, hein? Bom, agora eu vou comer. Eu, se eu fosse vocês, não perderia. Nutrilike Marmitaria. É a melhor opção de comida saudável para você. Uma super dica. O pior que não ler jornal, é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para a redação, arroba jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter. O Diário. www.jornalabcreporter.com.br. Estamos de volta com o programa Tempo Ideal. Nós estamos falando sobre educação financeira. Estou recebendo aqui o educador financeiro Hélio Ramalho. E vamos falar sobre alguns vilões do financeiro que pega a gente de surpresa. Ou melhor, a gente às vezes se esquece durante o mês que passou tanta coisa num cartão de crédito. Vamos falar sobre isso aqui no programa Tempo Ideal. Porém, eu quero dizer para vocês, olha só o meu look de hoje. Que lindo. Da Carme Blue Modas. Eu amei, porque já está me preparando para o verão. E é um vestidinho super despojado. Bem fresquinho. Eu adorei. No estilo midi, do jeito que eu gosto. Quero mandar um beijo para as meninas da Carme Blue, que hoje me atenderam super bem. A loja estava lotada com descontos especiais. Então, se você quiser roupas para festas, ocasiões especiais, e também aquela descontraída, que dá para você vestir no seu dia a dia, dá uma passadinha na Carme Blue Modas. Fala que é nossa seguidora, que você vai ter um desconto especial. Também quero agradecer o meu cabeleireiro, o César Herr, que cuida do meu cabelo. Olha só. Todo mundo sabe que cuidar de cabelo loiro, gente, não é fácil. Semana que vem vou estar lá. Como eu disse, ele vai falar várias dicas sobre cabelo loiro. Eu cortei aqui meus cabelos, olha só. E já está crescendo bastante. Foi o que ele falou. Samira, corta que vai crescer, crescer, crescer. Ficou ótimo. Ele super cuida do meu cabelo e está sempre muito bom. Outro parceiro nosso aqui, que a cada dia que passa está com os modelos mais lindos, um mais lindo que o outro, é a Talski Shoes. Olha esta sandália, estilo Anabella. Pensa no conforto. Esta sandália linda, maravilhosa, combina com tudo que você coloca. E eu adorei. Os sapatos, sandálias, tênis, mocassins, escarpãs, tudo que você imaginar. São mais de mil modelos lá na Talski. Dá uma passadinha lá na Talski, que você vai ver tudo de melhor. São mais de mil modelos. Promoção. Olha só o festival de Natal. Tem pares de R$ 60,99,90. Não é de R$ 60,99. Gente, só são dois preços. R$ 60,99,90. Então, passa lá. Já faz a sua compra de Natal. Garante o seu lindo sapatinho com a sua roupa de Natal. E aí você vai estar brilhando. Tem aí o Ano Novo também. Tem roupas maravilhosas lá na Carme Blue. Eu quero agradecer todos os meus parceiros. E aí, em janeiro, a gente tem novidade aqui de parceria. Tá bom? Vamos falar sobre educação financeira? Hélio, tem um vilão aí. Cartão de crédito? É. Porque a gente falou sobre os impostos. A gente falou sobre os presentes de Natal. Nós falamos também sobre o começo de ano, que a gente tem material escolar. Só que tem uma coisa, né? Tem um vilão. O cartão de crédito. Como que eu vou me controlar com esse cartão de crédito? Sobre limite de cartão. Exatamente isso. A grande preocupação, o grande temor de todos é como usar o cartão de forma ponderada. Evitar gastos excessivos, tomar cuidado com o limite. Ah, o limite estoura, vem o gerente, dá mais limite, vai te enrolando, te afundando nessa dívida. Meu Deus do céu. Ao mesmo tempo, é a principal dívida que você pode, deve não ter, não se deve ter dívida em cartão de crédito. Não pode trabalhar no rotativo. Meu Deus, o rotativo dos juros do cartão de crédito hoje. São extremamente gigantes. É 14%? É isso mesmo? Arredondando em 14%, mas, e só um mês, ao ano é mais de 300%. O governo está trazendo algumas leis para reduzir essa taxa para 150%, mas ainda está em trâmite. Então, a realidade hoje é abusiva, ela é muito alta. E quando você empurra a dívida para frente, em dois meses, se você empurra dois meses, já cai o parcelamento rotativo e é o dobro do valor. Exato. Meu Deus. Então, se você está numa situação dessa, onde você já está se vendo enrolado com o cartão de crédito, lembra aquela taxa Selic que está abaixando mês a mês? Esse ano já está em 5%? Sim. Ela é a taxa básica de juros. Você pensa assim, nossa, já estou devendo, já tenho uma negociação de dívida, que na época a taxa Selic estava em 6,5%. Então, hoje a sua taxa está menor. Qual é a dica que a gente dá para quem já tem algo negociado? Renegociar. Ou com a mesma instituição financeira, ou com outra numa taxa menor, para pagar essa daqui e liquida a dívida, numa taxa menor. Eu não recomendo o uso de empréstimo, mas se for para quitar o cartão de crédito, tem que ser feito. Porque a taxa é menor. Quebra ele. Se você não tem o cuidado de usar, quebra por um tempo, até você se readaptar, se reafirmar financeiramente, que ele vai ser o seu vilão. Então, você falou uma palavra chave. O cuidado para usar o cartão de crédito. Quando chega esse alerta do cuidado? Porque o cuidado é você saber que você tem aquele limite mensal. O que atrapalha é o quê? O limite que o gerente nos dá. Certo? E foge ao que você ganha, você tem um over, um limite a mais para usar. Lembra que eu comentei no bloco anterior sobre os aplicativos? O guia bolso que a gente colocou é o ideal para você acompanhar em tempo real. Ah, tá. Nós colocamos aqui no Face. Isso, no Face. O guia bolso, além dos seus gastos automáticos com débito, tudo de crédito vai ser lançado, vai aparecer em tempo real. Inclusive, enquanto você está falando aí, eu vou colocar aqui, vou abaixar. Guia bolso, né? Pode ir falando, que eu vou abaixando aqui. Então, você tendo esse aplicativo, entre outros, você vai acompanhar em tempo real, você está sendo a sua conta corrente. Super seguro. Eu uso já há dois anos esse aplicativo. Me dá informações e dicas financeiras de onde investir. Por isso que eu vim buscando essa minha atuação no mercado financeiro. Hoje, atualmente, eu ministro curso de educação financeira básica, investimento em renda fixa e em renda variável. Então, hoje você faz palestras, ministra curso nessa área? Ajudando pessoas a aprenderem a lidar com o dinheiro. Sua formação é? Eu sou engenheiro mecatrônico, pós-graduado em gestão empresarial e atualmente faço um curso de educação financeira para investidores. Legal, isso é ótimo. Junto com o grupo XP pela IBMEC. Muito bem. Então, quer dizer, dá para nós termos uma vida financeira melhor, claro que mais regrada, mas tudo depende da gente, né? Exato. O resumindo é isso. É uma educação, literalmente. Infelizmente, hoje, no Brasil até hoje, não tem essa matéria nas escolas. Educação financeira. Nós não somos ensinados a como usar o nosso dinheiro, como respeitar o nosso dinheiro para poder gastar de forma consciente, investir de forma consciente, respeitando o dinheiro. Eu consigo manter a minha vida bacana, tendo as minhas coisas que eu desejo, com muito suor, nada foi fácil, entendeu? Estou, cheguei onde eu fui, por suor, por determinação, por ter educação de falar, não, eu só posso gastar isso esse mês. Eu fazia isso em balada. Eu tinha o meu valor de mês, quando eu estava lá atrás, né? Quando eu estava em balada, o quanto que eu podia gastar no mês? Ah, eu falava, eu posso gastar 150 reais no mês. Se aquele primeiro fim de semana eu abusei e gastei 150, os outros fins de semana não tinha. Onde era balada? Juntava a galera em casa. Fazia um happy hour em casa, não ia para a balada. Então, eu regrava para não abusar, não gastar demais. Aí, eu usava o mesmo que você. Eu ia com o dinheiro e não com o cartão. É, as pessoas têm medo de andar com o dinheiro? Ah, eu tenho medo de andar com o dinheiro. Não, eu tenho medo de andar com o cartão de débito. Justamente por causa desses sequestros aí, relâmpagos, que todo mundo está sujeito. Infelizmente, sim. Infelizmente. Então, você usando desta forma... Não mande com muito dinheiro, né? Hã? Não mande com muito dinheiro. Não mande com muito dinheiro, é claro. O que você precisa para o dia. É claro, eu saquei, vamos supor, o dinheiro da segunda-feira. Eu não vou andar com o dinheiro todo, da semana toda. Ai, Samira, mas se você estiver na rua, você precisar, uma urgência, eu tenho um cartão de crédito. Olha só, como eu trabalho. Eu tenho o meu cartão de crédito, se eu preciso adquirir algo com preço maior. Eu tenho um cartão de crédito limite mensal que eu falo. Por exemplo, vamos supor que eu possa gastar no mês, dentro de um cartão de crédito, 500 reais. Vamos colocar esse limite. Eu tenho um cartão de crédito para isso. Ele não passa disso. Então, eu estou com ele na bolsa. Eu ando com ele na bolsa. E ando com um dinheirinho lá na minha carteira. Foi dessa forma que eu aprendi a me regrar com o cartão de crédito. Foi assim. Foi a duras penas. Porque mulher, não estou dizendo todas, mas a mulher, ela tem esse... Ela vê uma coisinha mais barata, ela vai, ela compra. Hoje a gente pode dizer que todos os brasileiros estão assim. O mundo todo está assim. Mas a educação, a dificuldade que eu vi em fechar um ano, que foi há dois anos atrás, eu percebi que eu precisava disso. Você acha que esse meu método pessoal é uma boa também para dar esse conselho? Sim, porque ele te coloca limites de quanto você pode gastar. Ele te ajuda a se acostumar com o seu gasto. A gente comentou que os vilões são as promoções relâmpago. É a sua forma de limitar o que você pode gastar. Quando o pessoal não pode, Black Friday foi um exemplo, é um evento clássico. Eu gosto, eu uso Black Friday, eu compro coisas da Black Friday. Com a diferença do seguinte. Eu pesquiso o que eu vou comprar, no mínimo, três meses antes. Ah, eu vou comprar uma TV. Poxa, a TV smart, bonita, está dois mil reais. Tá, três meses antes do Black Friday, você vai lá e vê o valor da TV. Exato. Em algumas lojas diferentes, seja na internet, seja em TV. E eu faço essa pesquisa e vou acompanhando ela. Ou seja, eu já tracei uma meta, tracei um objetivo. E eu já estou reservando meu dinheiro para comprar esse meu objetivo. Sim. Que ainda eu posso negociar a vista e dar um desconto. Ah, mas sempre que comprar vista é melhor? Depende. Se a loja me der um desconto maior do que ela vai me cobrar no parcelado, eu faço. Olha lá. Se não... Desculpa te interromper. É que eu abaixei o aplicativo aqui, Guia Bolso. E aqui está começar. Vou colocar aqui, tá? Oi, eu sou o Guia Bolso. Como você quer que eu te chame? Ele é bem intuitivo e interativo. Ele vai te dando opções de nome, vai te pedir as suas opções pessoais, número de contas que você pode inserir. E aí ele vai começar a mapear a sua vida financeira para você. Está pedindo meu e-mail, então eu vou fazer todo o cadastro aqui. E aqui vai pedir minha conta? Vai. Eu posso pôr tranquilo? Pode, pode, tranquilamente. Com toda a segurança. Por quê? Ele pode ter sua conta, pode ver o que você tem, o que você ganha, mas não tem sua senha. Ele não vai fazer nenhum tipo de transação por você. Tá. Então depois eu vou... Só para vocês entenderem, aqui foi onde vai aparecer para vocês. Está vendo? Guia Bolso. Tem lá, obter. Tem um Gzinho, é um G azul, tá? É o slogan dele. É o slogan. O legal desse aplicativo, aquela história, ah, eu não tenho tempo para ficar anotando, ficar digitando. Não precisa. Você gastou, ele aparece. Foi o que eu falei, né? Ah, mas eu não gasto só com débito. Eu saquei. Você sacou, vai aparecer. Esse dinheiro já entra como despesa. Você te sacou da sua conta, não está disponível para uma aplicação. Então ele já está fora da sua vida financeira, dentro da sua conta corrente, outras contas, poupança. Já está em uso. Para ele, esse dinheiro não voltou. Ah, mas eu vou e depois de volta uma parte. Ele volta como crédito e vai fazendo parte do seu cálculo. Entendeu? Não interfere. Só para a gente finalizar, você falou que a gente tem três minutinhos. Sim. Você falou da Black Friday. Então se a pessoa vê que não vale a pena, que estava o mesmo valor de três meses atrás, então ela está entrando num... Uma Black Fraude. Uma Black Fraude. Bom, eu queria que você deixasse seus contatos, Hélio, porque é muito bacana. Eu vou te convidar para voltar mais vezes aqui, para você ensinar, para ensinar para a gente algumas continhas e deixar o seu contato, para quem tiver alguma dúvida. Perfeito. Bom, meu nome é Hélio Ramalho. Vocês podem mandar um e-mail para mim, para helio, ifem, ou tracinho, ramalho, arroba uol, universoonline.com.br. Perguntem, tirem dúvidas, tragam seus questionamentos. Eu posso estar com toda vontade respondendo para cada uma essas dúvidas. Estou formando recentemente agora a minha agência de investimento, chamada Miracerta. Está aí, inclusive as meninas colocaram no dia seguinte. Legal. A ideia é te dar a informação, de forma gratuita, porque eu quero ajudar pessoas a aprenderem a investir. O telefone está lá, é o 9... 9-868-4-6282, DDD11. Legal, pode mandar o WhatsApp que você responde, né? Pode mandar o WhatsApp, perfeito. Bom, eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigado. Estou feliz que o meu modo de educar e me educar financeiramente está certo, né, Hélio? Está certo, funciona. E eu vou tirar minhas dúvidas para a aplicação. Perfeito. Porque eu não quero aquele rendimento fixo que eu estou parada ali, né? Que é melhor trocar com outros investimentos. Rendimentos seguros, que rendem mais do que a renda fixa, diversificado, te dando maiores rendimentos. Na casa de 45% com segurança. Isso é ótimo. Então a gente vai trocar essa figurinha. Com certeza. Eu quero agradecer a audiência de vocês. Dizer que semana que vem tem programa especial aqui do programa Tempo Ideal. E eu espero vocês no próximo quinta-feira, 7h30 da noite, aqui na TV Grande ABC. Não esqueçam, você pode ver o nosso programa lá no YouTube, no canal da TV Grande ABC. E também as nossas reprises aos domingos, às 19h30, pela NGT. Um beijo especial e um ótimo final de semana. Até a semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri